Já de volta com a Amazônia Mulher Segundo No primeiro bloco eu tô tomando um lanche da tarde com as minhas convidadas de hoje e Anael Santos e Tatiana Oliveira, tá reconhecendo esses rostinhos aqui? Pois elas dançaram, elas foram dançalinas durante muito tempo do grupo Carrapicho No primeiro bloco nós conversamos, elas contaram como foi a inserção delas no grupo Carrapicho como foi fazer parte desse grupo tão conhecido mundialmente e vocês entraram numa época, a Anael em 93 e a Tati em 96 em que o Carrapicho era o auge, tava fazendo buro e principalmente na Europa, na França, enfim Como é que foi vocês fazendo parte desse grupo nesse tempo, desse sucesso todo, estrondoso do grupo Carrapicho? Responsabilidade muito grande, né? É, muito grande E como a gente tava falando anteriormente, eu entrei muito nova, né? Então eu não me dava conta dessa responsabilidade, isso não era um peso pra mim, né? Na realidade, eu tava ganhando um dinheiro com uma coisa que eu adorava, que era dançar e pra mim era isso Mas realmente, eu até comento com as pessoas que, infelizmente, não tava tudo tão globalizado como tá agora o acesso à internet, a informação Você vê alguém viaja pro exterior, você vê onde tá, o que que tá fazendo E nessa época não tinha isso Então tem pessoas até hoje que duvidam de que realmente o Carrapicho foi esse fenômeno, né? Que recebeu tantos discos de ouro, de platina, em vários lugares do mundo E, gente, foi verdade sim Aconteceu Aconteceu, é Tem gente que até hoje duvida, porque a informação não era tão globalizada como é agora Mas é como você falou, era uma responsabilidade E eu acho que deu certo aí por muito tempo, né? Levantar uma bandeira do nosso estado Mostramos, mostramos, é, pra boa parte do mundo, né? A nossa arte, a nossa cultura, através da nossa dança É verdade Isso foi gratificante, né? Bastante A Tati dançava, falou que dançava antes de entrar no Carrapicho Você também dançava já, não era? Isso, eu fiz parte da banda de pré-som, banda Contatos Imediatos E aí, foi quando surgiu, né? A oportunidade pro grupo, pra participar Mas fiz trabalho com outras bandas também E além da oportunidade que surgiu pra vocês dançarem no grupo Carrapicho e tal Surgiu uma outra oportunidade também que eu queria que a gente comentasse agora Porque eu acho um marco, assim, eu acho um marco, assim, muito, tá? Que foi o fato de vocês terem posado numa revista nacional e que foi, assim, um sucesso Eu acho que foram as primeiras representantes do Norte, não é? A fazer um trabalho como esse, não foi, Tati? Isso, foi Até onde eu sei É sim É bom falar sobre isso, né? É bom, é verdade Foi um marco, como você tá falando E pra te falar a verdade, pode ser que eu esteja desinformada Mas acredito que até então não teve uma outra pessoa com esse destaque, né? Nili, me conta, quando vocês receberam esse convite, como é que vocês aceitaram logo de cara? Eu acho que teve uma preocupação ainda, será que eu faço? Na realidade teve uma especulação das demais revistas, né? Foi uma sondagem, né? Antes, só que... Teve uma negociação e tudo A proposta não era muito boa E aí a gente foi estudando propostas até que chegamos a um determinado... Um senso comum, né? Um senso comum e fizemos Mas a preocupação era tamanha, né? Porque já tinha um filho, tinha uma... Mentira, tu já tinha? Já tinha Fala a verdade, André, pra gente, por favor Verdade Verdade Eu já tinha meu filho mais velho, que hoje está com 20 anos, né? Menina Isso Nem parece E aí a Tati entrou quando a Bando estava indo pra Europa O Carpiz foi pra São Paulo depois dessa turnê Que se estabeleceu em São Paulo Primeiro foi pra Europa Primeiro foi pra Europa Foi lá onde tudo aconteceu Foi lá que assinaram um contrato com a gravadora, né? Tanto é que quando a gente voltou pro Brasil Nós viemos como artistas internacionais Porque o nosso contrato era com a DNG da França E vocês passaram quanto tempo no Carrapicho? Hum... Eu saí em 2003 Passou um tempão? Assim, tem tempo, acho que sete anos aí Você saiu primeiro que a Yanael? Tati Não, a Yanael saiu primeiro Não, eu saí primeiro Aí fiquei nas idas e vindas Porque na verdade eu passei um tempo morando em São Paulo E aí a base do grupo voltou pra Manaus Então ficava inviável eu ficar indo e vindo Aí quando eu fazia um show pra parte do sul Eu fazia, sou sudeste Eles decidiram voltar pra Manaus e você decidiu ficar em São Paulo? Ficar pros estudos Resolvi fazer faculdade, me formar em dança Sou formada E aí resolvi ficar e ficava fazendo essa ponte Né? E você saiu aqui em Manaus e lá em São Paulo, Tati? Não, eu resolvi sair em São Paulo Por quê? Porque eu queria estudar, queria voltar pra casa Queria ajudar meus pais, meu pai O trabalho dele tava muito tumultuado E eu achava que já tinha andado Já tava cansada Era uma vida muito corrida Fora os shows e aí os compromissos diários Você ter que chegar na cidade Ir pra rádio divulgar Dar tarde de autógrafos, entrevista Então coletiva Era uma vida muito corrida Eu já tava cansada Correria total Eu penso que a minha vida Que é super simples Imagina você tinha o quê? Noites que vocês faziam Cinco shows por noite Final de semana Tinha noite que a gente fazia três shows Três shows por noite Nossa Você imagina descalço, né? Porque tinha que representar Os pés Bolha até Era bem cansativo E aí chegava no hotel Já tinha que pegar o voo Pra ir pra outro lugar E aí já tinha um compromisso E o contratante queria almoçar com você E depois tinha a tarde de autógrafos Era muito cansativo Recebeu os fãs Eu já tava cansada Tudo com sorrisão lá Sempre Na hora do show também Vocês se reúnem até hoje Vocês têm contato? É o Hudson O Ira O Ira O Zezinho do Carro Beijo Beijo Zezinho Olha que eu tô com ela Beijo Zezinho Vocês se reúnem até hoje? Até hoje Sempre Até hoje Nós somos muito amigos Irmãos Tanto é que Eu e o Hudson Nos vemos todos os dias A Tati Volta e meia Mas temos confraternização De final de ano Então a gente tá sempre em contato Isso Ai que legal Olha a Tati agora É arquiteta Tem um negócio Você é mãe E tem esse trabalho com o Hudson Não é Yanel? Isso Isso Eu sou mãe E tô nesse trabalho É só um projeto Temos dois projetos Em andamento Mas estamos fazendo Um trabalho bem legal Na frente do Parque Jefferson Não fala agora Fala só no terceiro bloco Pra deixar um pouco Na curiosidade Que eu tô sabendo Que é um projeto lindo Qualquer dia desse Nós vamos lá fazer a matéria Viu Dançar um pouquinho Com vocês dois Serão muito bem-vindos Mas agora eu quero propor Um negócio pra vocês Vamos conhecer o escritório Da Tati? Vamos Já conhece a Ana? Não, não Tô curiosa também Bora lá Legal A gente conheceu o espaço Da Yanael Agora a gente vai pegar o rumo Lá Pegar o beco Como o pessoal fala Pegar o beco Lá pro escritório da Tati Você vai com a gente? Beleza Então vamos lá Não sai daí Que nós vamos Com o trabalho comercial Vai ser bem rapidinho Daqui a pouco A gente volta Com muito mais Amazônia Mulher Pegue seu café Até lá